Quando você passa Por tempo inteiro a te admirar Percutir o paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer que vá Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguça meu paro e disparo em sua casa Por tempo inteiro a te admirar Percutir o paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer que vá Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me veste de beijos Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguça meu paro Aguça meu paro e disparo em sua casa O tempo inteiro a te admirar Percutir o paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer que vá Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me veste de beijos Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Beijos Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me abraça Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Por favor, me abraço, me abraço